Duas questões, Excelência. Como a gente não vai poder, ainda não podemos nos posicionar no voto favorável, vou usar esse tema da tribuna para pontuar duas questões. Uma delas é com relação ao requerimento do vereador Cabo Júlio Donizete, que trata da ação movida pela Apoiesp contra as escolas cívicos militares. Quero dizer que eu sou favorável a essas escolas. É um modelo de mais de 20 anos, já passou por vários governos, mas, de repente, ela ficou sendo mal vista, talvez porque o atual presidente incentive esse tipo de escola. Eu mesmo já conheci esse modelo em outros estados. e fui autor de uma indicação aqui em setembro de 2019 para que isso acontecesse em Rio Preto, e aí, através do Cabo Júlio Donizete, ele conseguiu agilizar. Mas só para dizer e esclarecer às pessoas que, equivocadamente, foi entrado com a ação para impedir que essas escolas acontecessem no nosso Estado, sobre alguns argumentos, de temer, por exemplo, que o projeto represente a implantação do tipo de ideologia conservadora no ambiente escolar. Já de pronto, eu não vejo onde está o erro de ser conservador, mas fala em arbitrariedade, fala em que deveria haver um debate mais amplo com a sociedade. E é importante dizer que esse processo não... O ensino não é feito por militares, mas por professores da rede normal de ensino. Está voltado à questão da cidadania e respeito. Respeito, cidadania. Não interfere no processo pedagógico. Nenhum professor é demitido. Não há interferência no conteúdo ministrado em sala de aula. Os militares trabalham apenas com a ordem e com a disciplina dentro do ambiente escolar, dando mais segurança e tranquilidade para que o ensino aconteça nos moldes que a lei federal já trata. Importante dizer, vereador, doutor Odélio, que foram feitas audiências públicas, duas audiências públicas para a escolha dessa escola, que ela, por si só, se colocou voluntária. Estou falando aqui, vereador Cabo Júlio Donizete, da Escola Cívico-Militar e me posicionamento favorável. E foi realizada a assembleia, com a participação de funcionários, professores, pais e alunos. Aliás, o Diário de Região, sem lado, ele apresentou, no último domingo, o modelo, como é que funciona. Rio Preto tem uma escola, só que é particular, é um outro modelo, e é uma escola particular. Enfim, só queria dizer que sou favorável, que também vou votar favorável ao requerimento, por entender um equívoco enorme, para não dizer uma ação ideológica, tentando barrar algo que é positivo e exemplar, no nosso país, várias escolas em vários estados, repito, há mais de 20 anos, existe este modelo. Gostaria também de aproveitar os últimos minutos, para posicionar favoravelmente também ao requerimento que vai ser discutido, 884 de 2022, virador João Paulo Rilo, sobre um protesto do Supremo Tribunal de Justiça, que desobriga os planos de saúde de custear procedimentos fora da lista de cobertura. É algo que requer uma atenção, um cuidado, pode haver um prejuízo muito grande para quem precisa, para quem precisa dos atendimentos, embora eles coloquem algumas possibilidades aqui, a gente sabe da dificuldade da contratação de cobertura ampliada, até porque, pela ignorância do consumidor, ele não sabe aonde vai entrar. Então, quero dizer que sou favorável a esse requerimento, as operadoras de plano de saúde não ser obrigadas a arcar com outras questões. Também concordo com o prejuízo e que isso poderá afetar milhares, talvez, de pacientes autistas que serão prejudicados com o não atendimento e de que essa decisão aumentará ainda mais a demanda do Sistema Único de Saúde. Não concordo, concordo, que o governo federal mantém política de teto de gastos e eu sou favorável a isso, só não concordo de um item do requerimento, mas isso por si só não impede que eu vote favorável, até porque o contexto maior dele é positivo e, por essa razão, vou votar favorável, porque eu não concordo com esse sucateamento dos serviços públicos de saúde. Mas, de uma forma geral, o requerimento merece o meu voto favorável, especialmente porque eu também entendo que essa promoção da saúde, mesmo na esfera privada, como diz o requerimento, inclusive, ela não deve estar vinculada a premissas de lucro, embora a empresa privada tenha que ter lucro. Mas é importante considerar as necessidades das pessoas. Bom, finalizando, Excelência, voto favorável a esse requerimento e entendo que é uma decisão, mais uma decisão equivocada do STJ, como têm sido algumas do STF, que desobriga os planos de saúde de custear procedimentos fora da lista de cobertura. E aí E aí E aí E aí E aí